Olhe bem pra mim Depois do golpe que você me deu Me enganou, me envolveu Fez de mim seu brinquedinho Sofri, mas aprendi Você achou que eu iria me largar Pra tu zapatear e rir de mim Se ferrou porque eu adoro curtir Eu adoro beijar, adoro sorrir Segura aí porque eu adoro beber Eu adoro beber, adoro beber Se ferrou porque eu adoro curtir Eu adoro beijar, adoro sorrir Segura aí porque eu adoro beber Adoro beber, adoro beber Aí o sentido da adoro beber, você pensa Simbora, simbora! Olhe bem pra mim Depois do golpe que você me deu Me enganou, me envolveu Me enganou, me envolveu Fez de mim seu brinquedinho Sofri, mas aprendi Você achou que eu iria me largar Pra tu zapatear e rir de mim É só demonstração, bebê Adoro sorrir Adoro sorrir Segura aí porque eu adoro beber Adoro beber, adoro beber Se ferrou porque eu adoro curtir Eu adoro beijar, adoro sorrir Segura aí porque eu adoro beber Adoro beber, adoro beber Se ferrou porque eu adoro curtir Eu adoro beijar, adoro sorrir Segura aí porque eu adoro beber Adoro beber, nem lembro mais de você Adoro beber Olhe! Quem gostou dá um gritão aí E aí E aí E aí